Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que tem aquela máquina industrial, a Interlock. Pode ser a Interlock, pode ser a Overlock, ela é o mesmo padrão. E eu preciso fazer um reajuste dos dentinhos. Chama-se dente de transmissão ou dente puxador. Ele que faz puxar o tecido. Eu preciso dar uma regulada nele pra ele ficar, dependendo do meu tecido, perfeitamente. Aí eu vou te explicar onde é que se regula ele, tá bom? Assista esse vídeo até o final, não perca. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto a esse ponto, né? E solta a vinheta! E aí pessoal, essa é a nossa maquininha Interlock industrial da Josi. Uma maquininha boa, toda. É o seguinte, isso que eu vou falar pra vocês, que é reajustando os dentinhos. Os dentinhos puxador, que chama-se dente de transmissão. Vamos botar dente puxador, que é ele que puxa os dentinhos. Pra vocês entenderem melhor, ok? Então isso serve tanto pra essa máquina da Josi, a Singer, a Siruba, a Lamax e a Mata. As máquinas que sejam esse padrão aqui. É a mesma coisa, ok? Então vamos pra lá, pra gente fazer esse reajustezinho desses dentinhos. Pra vocês entenderem pra que é que serve essa parte aqui, ok? Vamos lá. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a costura do jeito que ela tá aqui. Eu quero que vocês observem aqui. Eu quero que vocês observem aqui, ó, que tem uma setinha branca e tem uns números aqui, ó. Um, um e meio, dois, dois, vai até o cinco, tá bom? Então esse aqui tá no um e meio, ok? Isso aqui não é pra aumentar o ponto nem diminuir o ponto. Isso aqui é um reajuste dos dentinhos pra depender do tipo de tecido que você vai costurar, ok? Então pra malha e esse tecido aqui, malha de camiseta que eu tô falando. E esse tecido aqui, tecido de camisa social, geralmente é esse tamanho aí. É essa bitola aí. Então vamos lá. Pra você entender, ó. Pronto, eu quero que você veja esse tecido aqui, ó, do jeito que ele tá, tá vendo? Ótimo, ótimo, ok, pronto. Agora eu vou mexer aqui nessa pecinha aqui, ó, e eu vou baixar, vou botar ele no quatro, ó, no quatro. Pronto. E agora eu vou costurar. Do outro lado aqui. Olha, como ficou o tecido, tá vendo? Olha, como ficou engenhado o tecido. Então, depende do tipo de tecido, você vai mexer ali, não é todas as vezes. As pessoas que trabalham com brim, com um tecido de camiseta social, não precisa tá mexendo naquele ponto ali não, ok? Então, só pra você entender, ó, só pra você entender, ó, essa costura aqui ficou bem arrumadinha e essa aqui ficou toda engenhada, tá vendo? Aí se você pegar aqui e puxar, ela vai quebrar os pontos, ó, aí ó, quebrou as linhas, tá vendo? E o tamanho do ponto fica muito grande entre um e outro, tá bom? É porque o dentinho dianteiro tá levando mais tecido do que o traseiro que está puxando o tecido. Vamos supor que esse aqui é o dentinho dianteiro e o traseiro. Se você tirar o pezinho ali, você observa que as carreiras dos dentinhos é como se fosse isso aqui. Então, como eu baixei demais ali, esse aqui, ó, tá andando mais depressa do que o traseiro, tá bom? Então, se eu passar acima depois do 1, esse daqui vai puxar mais depressa do que o dianteiro, tá? Então, eu preciso deixar eles praticamente alinhados, tá? Do que um puxando mais do que o outro. Isso vai depender do tecido, tá bom? Agora, como eu botei aqui embaixo no 4, eu vou botar muito pra cima depois do 1,5, ó. Lá em cima, ó, ele passou do 1 um pouquinho. Pronto, vou reajustar aqui e a gente vai fazer um teste pra você ver como é que ficou. Ó, vou deixar esse engenhado aqui e vou fazer no outro lado aqui. Pronto, olha como é que ficou, tá vendo? Então, aqui até que ficou legal. Não ficou tão ruim, não. Tá? Agora, esse de cima aqui tá horrível. Só que eu posso melhorar mais esse aqui, ó. Tá? Eu posso dar mais uma melhorada. Por quê? Ele costurou, é porque o daqui tá engenhado, mas ele ficou tipo assim, ó. Como esse daqui ficou pra dentro, esse daqui ficou pra fora, tá? É por causa do tecido. Mas ele pode ficar mais retinho. Ele ficou tipo uma lombada, ok? Então, vamos botar ele naquele que eu te falei de 1,5. Folga aqui e desce aqui, ó. 1,5. Esse recurso que a gente usa aqui, ó. Geralmente, as pessoas que trabalham com peças íntimas e trabalham com aquelas calças de leg, que é aquele material que estica bastante. Então, é preciso fazer esse reajuste aqui pra máquina costurar perfeitamente e que estica junto com uma linha pra ela não quebrar, tá bom? Então, a gente reajusta aqui. Agora, partindo pra peças íntimas, como o biquíni, né, é maior, essas peças que esticam também bastante, além de reajustar aqui, existem os fios apropriados pra aquilo ali, tá? É um fio e uma linha que ela estica bastante e aí você vai precisar usar silicone aqui nos porta-silicone, tanto nesse como nesse daqui de baixo, tá bom? Que aí você vai usar todo o fio na máquina overlock ou na máquina chamada ponto-corrente, que chama-se também overlock quatro fios, tá bom? Então, tanto reajusta aqui como o tipo de linha, tá bom? Mas pra essas costuras normais, a gente usa esse tipo de linha e fio e reajusta aqui. Agora, vamos partir pra essa regulagem, que é o mais ideal pra esse tipo de tecido. Vamos lá! Ok, pronto, perfeita, sem forçar o tecido, ok? Pronto, jóia! É assim que se regula pra chegar no alinhamento dos dentinhos, tá? Pra fazer a regulagem dos dentinhos, ok? Agora, estando perfeito aqui, ok, tá ótimo, aí agora você vai partir pra o tamanho do ponto. Ah, mas eu quero ele maior. Aí já é na outra parte. Aí se você ainda não sabe, clica nesse link que tá bem aí acima, que você vai direto te explicar como aumentar e diminuir o tamanho do ponto, tá? Você só não pode misturar as duas coisas. Aqui é pra sintronizar, regular os dentinhos, pra estar na posição correta pra você fazer o tecido. Estando reguladinha, estando perfeitinha, ótimo. Ah, o ponto eu tô achando muito pequeno. Aí você vai mexer na outra parte. Esquece esse daqui, ok? É assim que faz a regulagem dos dentinhos, né? Da sua máquina overlock ou interlock, tá bom? Tá vendo aí, pessoal? Não pode misturar. Essa peça que eu te mostrei, esse local, esse recurso é pra reajustar o dentinho. Pronto, reajustou, beleza. Aí você vê o tamanho do ponto, se tá certinho. Se tiver, ótimo. Beleza. Se não tiver, vai lá naquele outro local que já tem vídeo te explicando. É só clicar nesse link que tá aparecendo aí em cima. Se você não souber, você vai lá certinho te explicando como é que aumenta e diminui o tamanho do ponto. Não misture as bolas, senão você vai ter que chamar um profissional, tá bom? É isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ativa aquele sininho de notificações que ele é muito importante, viu? Que aí todos os vídeos novos que chegar, ele te avisa, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E nos vemos no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma